E eu tenho em primeira mão aqui, de fonte confiável, só que é seu Léo Dias, a lista completa do Corrida das Blogueiras ano... Sei lá qual é o ano, mas é o All Stars. Na realidade isso não é uma lista, isso aqui é a minha suposição, na minha opinião, de quem entregaria mais e quem deveria realmente ter uma nova chance pela competência. Vamos iniciar pelo Corrida das Blogueiras 1. Aqui a gente vai ter essa menina aqui que eu esqueci completamente o nome dela, mas que eu acho que foi um mi com uma vergonha quando ela veio com a história que o papel higiênico não era a verdade dela. Desde então eu sei que ela sumiu da internet, tentei procurar, mas eu vi que realmente ela não estava existindo mais lá na internet, vi que a irmã dela estava produzindo conteúdo, alguma coisa assim. Sumiu. Não sei atualmente onde é que ela se encontra, o que faz, mas ela com certeza não estará. Vamos para o segundo, Matheus com H, que agora é Manu com H. Eu tenho certeza que ele não vai participar por N motivos. Eu acho que teve aí umas grandes polêmicas com ele, né? Com ela, no caso. Eu não vou dizer porque isso não é da minha conta. Mas quem acompanha sabe, quem viu sabe. Definitivamente não vai. E temos a Ju, que eu tenho certeza absoluta que ela é uma forte candidata, porque desse elenco aqui, ela é a Manu Gavaz. Eu acho que ela merecia, sim, uma nova chance, apesar de eu não acompanhar ela atualmente, não sei qual é o tipo de conteúdo que ela produz, mas na época eu achava que ela iria produzir. Vitória Regia, eu acho que ela merecia uma segunda chance, porque achei que foi injustiçada na época dela, porque estava competindo com um padrão de beleza incrível como Renata Sante, e acredito que influenciou bastante. E hoje o pessoal que assiste a Corrida das Blogueiras não está muito apegado em padrão, está apegado em quem ele quer como vencedor. Então, Vitória Regia pode entregar bastante. Eu não sei qual é o tipo de conteúdo que ela ainda produz, se ela produz ainda, mas eu acho que Ju e a Vitória Regia, eu acho que tem umas grandes chances aí. E eu esqueci o nome dessa outra aqui. Eu acho que ela é bem carismática, bem desenrolada. Eu acho que ela viralizou no TikTok um tempo atrás. Acho que ela é boa para fazer, para trabalhar como blogueira. Não sei atualmente qual é o tipo de conteúdo dela, mas nessa próxima chance, acho que ela pode deslanchar um bocado. Então, dessa primeira edição, temos aqui a Ju, a Vitória Regia e a outra aqui que eu esqueci completamente o nome dela, mas eu acho que esses três aqui entregaria bastante. E agora vamos para a segunda edição. Quem seriam os convidados para o retorno, para vir da Era dos Mortos? Eu não sei como é o relacionamento com os ex-participantes. Acredito que tenha muita treta, mas Vini Freire entrega até hoje, é lembrado. Se envolviam algumas polêmicas também, mas entrega, né? Entrega conteúdo, não sei como está atualmente, mas acho que Vini Freire, como foi a minha simpatia, acho que o público iria conhecer um pouco mais novamente da atual, como está. E pode entregar bastante. Paloma Tamines, ela deveria já ter vencido Corrida dos Blogueiros algum. Eu acho que ela é muito esforçada, muito bacana, muito blogueira. E ela é o mesmo patamar, sim, eu acredito. Claro que é uma comparação um pouco exagerada, mas eu acho que ela tem o mesmo patamar de Renata Sante de tipo de conteúdo. Só que não caiu, assim, tão nas graças, não foi tão como Renata, mas eu acho que ela entrega bastante. Tabata Cusiol. Eu acho essa menina enjoada. Eu estou falando isso porque eu conheci pessoalmente, e achei ela bem enjoada. Ela entrega, né? Ela pode ser o que ela for, mas ela entrega, faz o conteúdo dela, acho que trabalha até hoje. Mas eu não sei, não. Pelo comportamento dela, não sei como é que ficaria. Essa Ju aqui eu passei direto, nem percebi. Essa daqui eu acho que não vale a pena. Não sei atualmente qual é o conteúdo dela, mas acredito que não. Acho que isso aqui era planta mesmo. Acho que só entrou por um cabelo colorido, e olha lá, porque faltava opção, acho que ela entrou. Lea Miller, eu não sei se ela voltaria, mas eu acho que ela merece uma segunda chance, tanto que houve lá aquela injustiça da prova da Tim, que Kenya copiou ela, e deu uma coisa aí, uma treta, não sei o quê. De qualquer forma, acho que ela super merece uma volta, e ela ia entregar e ia vir com fogo nos olhos. Ia ser muito bom. Ego Oliver, acho que super merece. Eu acredito que ele precisa muito melhorar o tipo de conteúdo dele. Tá eu falando do conteúdo do menino, e eu produzo zero conteúdo ultimamente, né? Mas eu falo assim, eu acredito que Ego fica preso muito ao, não sei, ao passado das roupas, de... Não sei. Ou faz uma coisa pra passar ela, ou tem que parar dessa história de pegar do lixo pra fazer roupa que eu acho que não engaja. É um tipo de conteúdo muito de uma bolha, muito pequenininha. Eu acho que ele tem potencial pra mais, pra criar uma marca dele, e ele criar, e alguém costurar, ou ele vai costurar. Mas acho que tem que ir mais além. A Andressa, ela cresceu muito também nas redes, depois que ela viralizou no TikTok e outras coisas, que ela dava muita opinião. Eu acho que ela tem muito a acrescentar. Ela é o suco do entretenimento. Acho que ela super merece uma volta. Então, aqui, dessa segunda edição, eu sou super fã dessa segunda edição, gostei bastante. Foi na época da segunda edição que eu produzi um vídeo de abertura... Um vídeo de abertura... Que eu produzi um vídeo de inscrição pra outra pessoa, e esse vídeo foi comentado lá. Então, foi um... Que depois veio a pandemia, então a gente acabou assistindo muito mais essa edição, e eu gosto bastante. Tanto da edição, quanto das pessoas. Ah, só relembrando que eu não tenho nada contra a Kenya, porque eu falei que Paloma poderia ter ganho. É porque, na época, eu não achava que Kenya era tão blogueira quanto Paloma Tamiris. Mas, no meio da parte comercial, Kenya vende bastante. Vende muito mais do que outras blogueiras, porque Kenya é um ser único, é uma tela perfeita pra utilização das maquiagens e de outros produtos de skincare, e por aí vai. Então, Paloma Tamiris, no caso, teria a chance de disputar com outra pessoa que não fosse tão grande quanto Kenya Borges. Só que hoje, ela também é tão grande quanto. E agora vamos para a terceira edição do reality. E esse aqui também, como vocês devem saber, eu acompanhei bastante. Então, eu posso falar um pouco mais de cada participante que eu conheci pessoalmente. Essa menininha aqui, de cabelo azul, eu achei ela insuportável. Eu achei ela chata mesmo. E, pessoalmente também, eu falei com ela, eu achei muito, muito, muito chata. Nem entrega nada. Não vi ela entregando nada na terceira edição. A Valência Brasil, eu acho que super merece uma chance. Ela, claro, agora, depois que ela viu que o comportamento dela era diferente, que o pai dela tinha morrido na época, eu acho que ela viveu coisas que ela pode mudar e conseguir o lugar ao sol dela também. Aqui, Gabriel Jordan, eu acho que, não sei como ele está hoje, mas eu acredito que ele é um forte candidato. Eu acredito que ele tem muito o que acrescentar. Ele é muito bom, muito profissional e tem um carão, né? Eu acho que ele super voltaria, acho que ia ser o suco do entretenimento novamente. Renata Matz, eu tenho certeza que deveria estar de volta. Renata Matz é muito profissional. Renata Matz é muito esforçada, bem dedicada. Acredito que ela merece essa segunda chance e ela tem muito potencial para vencer. E agora, depois que passou um pouco mais de tempo, ela meio que viveu lá em São Paulo, viveu no meio de outras pessoas. Eu acho que ela aprendeu um pouco mais do que era a vida de blogueira, porque ela era muito focada na maquiagem artística e não na realidade na vida do dia a dia da blogueira, da publi, do tipo de outras coisas, né? Eu acho que ela, hoje, já se abriu melhor e eu tenho certeza que ela não usaria mais essas perucas e ela botaria o cabelo dela para o jogo. Acho que ela tem muito o que acrescentar. Esqueci o nome dele agora, meu Deus. Esse aqui. Esse aqui, eu acho que ele é muito carismático. Ele é o carisma da blogueira. Mas, pessoalmente, eu acho ele muito snob. A palavra snob é muito exagerada. Eu acho que ele... Como se fosse um reizinho na barriga, às vezes. Mas ele é muito simpático, entrega muito e muito profissional. Luna Scarlet. Eu acho que é uma das maiores vilãs da história do Corrida das Blogueiras. O roubo da luz e etc. Eu acho que ela poderia ter uma segunda chance, sim. Acredito que houve esse momento que ela foi meio que... Não injustiçada, mas ela passou por uma situação X lá depois da luz. Mas eu acho que ela entregaria. Acho que super funcionaria. E ela é um personagem muito forte. Tem muito o que mostrar também. A Paloma Barbizinha. Ela, de fato, já tem contrato com a Avon. Não tenho certeza. Eu acho que ela funciona no mercado como blogueira. Apesar de não entregar o que era proposto, assim, tão bem. E que as pessoas falaram que estava sendo muito arrastada. Eu também achei que ela tinha sido um pouco arrastada. Mas ela entrega, né? Ela... As marcas procuram por ela. Então, não tem porquê ficar... Ah, ela entrega menos. Ela entrega mais. Se a marca quer ela, independente. E a marca vai querer ela tanto fora quanto dentro do Corrida de Blogueiras. Mas acho que ela pode ganhar essa nova chance. Até porque a gente sabe que tem que ter uma mescla muito grande de pessoas de vários biotipos. Como pessoas brancas, negras, louras, não sei o quê. Então, até agora, o El... Lembrei o nome dele. O El e Paloma. São pessoas que podem voltar, sim. Liê, eu acho um... Liê foi super simpática quando eu conheci pessoalmente. Mas ela nunca teve um conteúdo. Lembro muito bem. Não vou relatar muito do que eu lembro. Mas produzia nada. Cuidava de gato. Tinha um cabelo colorido. O que era uma blogueira? Do quê? Do nada. Então, acho que merecer uma segunda chance, ela não merecia. Mas não sou eu que estou aqui para julgar quem merece ou não. Mas, na minha opinião, diante de tantas pessoas que produzem um bom conteúdo, Liê era uma pessoa que não precisaria e não deveria receber uma chance. Ela pode receber a chance em tudo que é canto. Mas nesse Corrida das Blogueiras, o All Stars, eu acho que pode ser substituído, por exemplo, por essa menina aqui, que eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela? Sei que eu achei ela super bacana, super simpática. Deu muito azar em escolher aquela câmera e não o celular naquele Corrida das Blogueiras, naquele episódio. Foi a primeira eliminada. E acho que ela poderia, né? Depois que ela passou por essa situação, eu acho que ela aprendeu bastante. Não sei se atualmente ela está produzindo muito conteúdo, se ela está produzindo conteúdo. Mas acho que ela super teria uma chance e super se daria bem. Vamos para a quarta edição. E aqui também temos um leque de estrelas que poderiam participar. Eric Neto, eu acho ele muito esforçado. Eu acho ele muito profissional. E, inclusive, ele já tem muitas públicas com outras marcas. Mas eu acho que ele merecia uma outra chance. Dakota Monteiro também entrega muito. Merecia uma outra chance. Isabela, eu não sei como ela está atualmente. Não sei que teve umas tretas. Eu não sei como é que seria isso do relacionamento pós-treta com outras pessoas. Mas eu acho que Isabela poderia, sim, ter uma nova chance. Porque ela entrega e ela é bem profissional. Teve aquelas tretas lá, mas, em parte, eu concordo com ela. Acho que ela estava certa em muita coisa. Então, as pessoas têm que parar de orgulho, de treta com as outras pessoas. E saber que aquele programa é uma repescagem de pessoas que podem ganhar, podem vencer. E produz um bom conteúdo. Acho que Isabela é uma delas. O menino da Avon aqui, esse menino aqui, ele também é muito profissional. Mas é o estilo de blogueiro dele, mas é muito biscoiteiro. É o estilo do trabalho dele. Mas eu acho que ele entrega uma boa maquiagem. Entrega um bom material físico de corte, de costura, esse tipo de coisa. Mas, às vezes, eu penso que é mais do mesmo. Mas vamos embora para outra. Miss Black Divine. Eu acho que ela é um poço da simpatia. Acho essa menina incrível. Acho que ela tem muito o que acrescentar e pode melhorar bastante. Para entrar no meio das blogueiras. Às vezes, eu acho que essa história do pin-up, essa coisa muito retrô. Coloca ela num lugar menor, no nicho do nicho do nicho. Uma coisa muito fechadinha. E que eu acho que ela poderia expandir mais. E crescer muito mais. Jade Borgue também. Eu esperava muito de Jade Borgue. Eu achava que ela ia explodir. Que ela ia ser uma nova Renata Santi. Uma pessoa muito assim. Mas, na personalidade dela, eu acredito que ela deixa transpassar muita fraqueza. Mas, como conteúdo, ela também precisa melhorar um pouco. E eu observo muito o trabalho. Eu observava muito o trabalho. E achava que ela tinha muito o que melhorar. Mas, acho que ela tem potencial. Elu. Eu não via muito conteúdo na Elu. Mas, depois do que ela passou e foi eliminada e tal. Talvez ela tenha aprendido um pouco mais. Não sei hoje como é o conteúdo dela. Mas, ela poderia receber uma segunda chance. Não sei se ela seria campeã. Que eu acho que tem tanta gente melhor. Melhor, entre aspas. Que produz mais. Que talvez ela fosse eliminada antes. Mas, poderia ganhar uma segunda chance. Esse menino aqui, Vrazi. Ele é a cara desse retorno. Ele é a cara do estilo. Que estão fazendo agora dessa sexta temporada. Ele tem a cara já do layout. Das coisas lá que está sendo produzido. Ele é a figura mais carimbada. Ele tem que estar lá. Ele vai estar lá. Então, essa outra menina aqui também. Ela é muito boa. Então, eu acho que ela tem uma presença marcante. Eu acho que ela é muito profissional também. Acho que ela merece também uma nova chance. Então, desse quinto aqui. Foi uma temporada que eu não assisti. Não faço ideia do que aconteceu. Mas, eu vi a grande final. E, achei o programa incrível. É tudo que eu gosto de fazer. Tudo que eu gosto de consumir. Essa parte assim, meio... Nava espacial. E, eu gostei bastante. Agora, vamos dar um zoom aqui. Eu não lembro exatamente o que esse rapaz fez. Ou representou lá. Mas, pela capa assim. Acho que ele é bem carudo. Acho que ele entrega. A menina lá atrás da maquiagem. Também, como eu falei para vocês. Eu não acompanhei. Mas, eu lembro do trabalho dela. Enquanto maquiadora artística. Eu não sei. Enquanto blogueira. Esse aqui que foi o vencedor. Em nenhum momento eu senti um peso de vencedor nele. Logo, eu só assisti o final mesmo. Achei ele com... Não sei. Não gostei. Então, foi vencedor. Ótimo. Mas, aí, no caso, não voltaria nessa segunda chance. Mas, eu não vi nada de mais. Essa outra pessoa aqui. Que está com uma coisa meio drag race. Deve ser... Tem um aspecto de que entrega muito. Acho que... Não posso nem dizer que deveria estar. Esse aqui de baixo. Não faço ideia também. A fada dos sonhos sempre foi esforçada. Sempre foi uma pessoa que corria atrás. Eu também acharia que a fada dos sonhos poderia melhorar um pouco o tipo de conteúdo dela na época. Quando eu acompanhava. É... Porque eu acho que ela deveria deixar mais o personagem de fada dos sonhos. E virar o personagem... É... Eu não sei... Eu estou falando isso. Mas, eu não sei atualmente como é. Se é trans. Se é... Se é alguma coisa. Eu acho que deveria assumir o papel do... Do ser humano tal. Assumir o nome dele. Não sei como... Se ele está como ela hoje. Não sei. Eu não estou acompanhando. Então, eu estou falando isso porque eu não sei. Mas, deveria assumir o... Não o personagem. Mas, a vida real dele. Entregando conteúdo. Acho que tem muito que acrescentar. Muito que crescer. Essa aqui. Eu acho que o nome dela é Ela. Eu não lembro muito também. Se eu não estou enganado. Ela era muito boa em... Em... Material de produzir adereço. E acho que ela é muito boa. Não lembro muito do conteúdo dela. Essa menina aqui que está com a estrela. Não lembro nada. Completamente nada. Essa aqui é Barbite. Também. Não lembro nada. Mas, é muito parecido com aquele Bielzal. Essa aqui. Que parece muito Jade Borg. Eu não lembro como era o tipo de conteúdo dela. Essa menina aqui tem cara de chata. De insuportável. Não sei quem é ela. Esse aqui. Leone. Ele tem muito cara de chato. De insuportável. Mas, pelo que eu ouvi. É... Pelas outras pessoas. Ele é uma ótima pessoa. Então, eu estou dizendo que ele tinha cara de insuportável. Porque eu tenho um conhecimento de Leone. Muito antes da Corrida das Blogueiras. Eu tinha uma visão dele. Muito antes. Pelo menos uns 3, 4 anos atrás. E que... Eu passei por um... Um período. Uma situação X. Que tinha Leone. E um grupo. É... De blogueiros antigos. Aí tem um... Umas histórias aí. Então, eu não gostava muito de Leone. Mas, pelo que eu ouvi. Que eu ouvi. Realmente, ele é uma pessoa super bacana. Super legal. Então, esses foram os escolhidos. O que eu acredito que vai entrar. Aqui do lado está a lista. Onde eu vou colocar aqui para vocês. Que eu tenho certeza que vai estar. E depois, quando sair essa lista. Vocês vêm aqui e dizem. Você tinha razão. Eles são os melhores. Mas, claro. Não é eu que tenho razão. Vocês também acreditam que concordariam que essa seria a equipe ideal para o retorno. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero vocês amanhã. E aí